Salve família, tudo certo? Onde a gente está? Estamos aqui no clube, é lógico. Se liga quem veio comigo hoje. Ah, chama. 5 centímetros aqui de espessura. Então hoje eu trouxe para vocês a abalete shark tradicional, zero lá da loja. Também um abalete shark roller e um shark roller invertido, esses do mesmo tamanho. Depois eu peguei um cataninha 90 e ainda estou com o meu xeroqui aqui. Então hoje o dia promete é muito tiro nesse peixe, hein? Vamos ver se eu acerto alguma. Chega com nós. Tchau. Tchau.